É isso aí galera, furou o meu pneu, agora eu tenho que dar uma arrumadinha nele, peguei o kit aqui, pra arrumar, macarrão, colocar o macarrão pra você lixar o pneu, alargar o buraco, mas como o meu foi uma pecinha meio grande, então nem vou precisar alargar o buraco né, o que entrou no meu pneu pra minha sorte foi essa pecinha aqui ó, esse pedaço de motor, tava andando na montanha, um japa bateu lá e vou uns pedaços de peça e eu tive a sorte de pegar isso no pneu de trás e no da frente também, furei os dois pneu de uma vez só, maravilha né, agora eu vou mostrar pra vocês como que faz pra consertar pra você tiver na rua, tiver um kit aí, não ficar passando perrengue, que nem eu tive que voltar em casa buscar o carro pra levar a moto e ir embora. vamos lá, primeiramente, você pega do kit aqui, o que é em rosca, pra você alargar o buraco, mas no caso do meu, como ele já é um buraco grande, nem precisa alargar, mas se o seu for um furo pequeno, é bom usar esse alargador de buraco aqui. Segundo passo, você usa essa lixa, pra não ter perigo de ficar rebarba né, rebarba no pneu tipo, lugares pra dar vazamento de ar. Então se dá uma lixada legal. Como eu já havia lixado, então não tem tanto problema né, então não vou precisar lixar muito tempo. Aí no caso daqui, tipo, como esse kit aqui é do Japão, tem esse pra vedar o buraco também, junto com o macarrão né, aqui tá falando pra que ele causa irritação, é inflamável, não jogar na natureza, que pode matar as áreas, manter longe do alcance das crianças e blá 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 blá, caso cair no olho né, quem vai ser o retardado de passar isso aqui no olho né, mas lavar durante 15 minutos com água e depois ir ao médico pra ver o que você faz né. E aí vamos lá abrir ele, tá lacrado, é novo ainda né, aqui é uma cola, aí você joga no local onde furou, aí você pega um macarrãozinho, no caso do meu como o buraco é grande, então eu vou tá colocando dois pra conseguir consertar o pneu e não ter que comprar um pneu novo né, aqui meu pneu ainda tem muito chão ainda. Aí você pega, coloca ele dentro desse treco aqui, tá dando um pouquinho de trabalho mas, vamos que vamos, peraí deixa eu deixar um negócio mais fácil aqui né, aí puxa ele até o meio, vai lá no buraco e coloca ele até ele entrar, dá uma rosqueada e puxa ele, aí tá ele aí dentro do buraco né, entrou como o meu buraco, o buraco do, da peça que entrou no meu pneu foi meio grande, então vou tá usando duas dessas né, pra fechar mesmo o buraco né. colocar, colocar na outra lateral aqui, o negócio foi feio, no caso do meu, entrou, aí, consertado, essa sobrinha que tem aqui, pra não te incomodar, você usa a tesoura, arranca ela, arrancou, já era, pneu consertado em menos de 5 minutos, e é isso aí, agora só encher o pneu, caso você esteja com o pneu furado por aí, e tiver aqui pelo Japão, perto da região, só entrar em contato comigo pelo Facebook, Marcos Mori, e chamar, tem guincho, precisar de mecânica ou qualquer outro tipo de serviço, a gente tá fazendo, e é isso aí, pneu consertado, já vou encher ele, não vou encher agora aqui pra vocês, porque já passou das 11 da noite, se eu ligar o compressor aqui, vai fazer muito barulho e incomodar os vizinhos, que eu moro em prédio, e é isso aí galera, como consertar um pneu em 5 minutos e sem gastar muito dinheiro, valeu! E essa aí, minhas crianças, uma R6 e a outra R6, compressor tava aqui, ia usar, mas não vai dar pra usar por causa do horário, Valeu galera! Até o próximo vídeo!